Vamos aqui, nesse caso, nós temos uma radiografia em PA, onde observamos um discreto aumento da densidade na região retrocardíaca, que sobreposto à área cardíaca. Se você comparar essa região com esta região, veja que há um aumento de densidade aqui, e não são apenas os vasos que nós vemos por transparência, há um aumento mal definido de densidade. Ao olharmos a radiografia, você vê que esse aumento de densidade é uma opacidade aqui na região superior do lobo inferior, na região posterior. Você veja que normalmente a coluna vai ficando escura de cima para baixo, mas quando você chega aqui, ela fica branca novamente, em decorrência da sobreposição com esta opacidade. Então, é uma opacidade retrocardíaca, era uma pneumonia. Este é um outro detalhe bastante importante, era um paciente com uma pneumonia, uma pneumonia lobar. Veja a evolução com o tratamento satisfatório. Quatro semanas depois, a radiografia estava normal. Então, isso aqui é importante, porque quando você trata uma pneumonia e o tratamento é eficaz, então as bactérias vão morrendo e o processo inflamatório, ele não regrida imediatamente. A imagem, ela permanece, porque o que acontece? A infecção é controlada, as bactérias são mortas, os sintomas melhoram, clinicamente o paciente fica curado, entretanto, os restos do processo inflamatório, os leucócitos mortos, as bactérias mortas, o exudado, o que sobrou do processo inflamatório, ele vai ser reabsorvido, principalmente pelos macrófagos, grande parte vai para os vasos linfáticos. E isso demora, isso não é um processo imediato, isso não acontece de um dia para outro. Então, a evolução radiológica de uma pneumonia, de uma consolidação por causa de uma pneumonia, ela é mais demorada do que a evolução clínica. Então, muitas vezes o paciente está clinicamente bem, clinicamente curado, assintomático e a radiografia ainda mostra áreas de opacidade. Normalmente, quatro semanas é um tempo excelente para você fazer um controle, não vai adiantar você fazer um controle com um dia, dois dias, três dias, isso não vai adiantar nada, porque a melhora radiológica, ela não é paralela, não é ao mesmo tempo que a melhora clínica, nem com a melhora biológica. Então, a melhora radiológica demora, porque a reabsorção dos restos inflamatórios é demorada, é prolongada. Em muitas situações, você nem precisaria fazer o controle radiológico com quatro semanas, entretanto, em algumas situações é fundamental. Por exemplo, a ausência de melhora clínica, por exemplo, quadro muito arrastado, pacientes idosos, pacientes tabagistas, ou se houver qualquer suspeita de que haja alguma outra patologia de base aí na região, por exemplo, em pneumonia de repetição, em pneumonia atípicas, é fundamental você fazer o controle para ver se a imagem desapareceu, mas esse controle deve ser feito em pelo menos quatro semanas, quatro semanas ou mais, você pode fazer com oito semanas, com dois meses, e verificar se houve desaparecimento da imagem. Não vai adiantar você fazer com poucos dias, ok? Então, esse é um conceito bastante importante para o acompanhamento radiológico dos pacientes. E, lógico, se não houver melhora, se a imagem permanecer do mesmo jeito, ou se a recuperação for muito lenta, você tem que investigar outras causas de consolidação. Então, temos aqui duas consolidações onde há o abaulamento da fissura. Então, aqui houve um aumento lobar com o abaulamento da fissura. Sempre, diante disso, temos que pensar em algumas possibilidades. Primeiro, pneumonia por algumas bactérias, como a crebiziela ou outras bactérias grannegativas, onde há uma produção muito grande de secreção e pode abaular o lobo. Outra possibilidade é a formação de abscesso pulmonar, que ainda não foi esvaziado para a árvore brônquica. Uma terceira possibilidade seria a consolidação, estar complicando uma suboclusão brônquica. Por exemplo, um tumor, um carcinoide ou um carcinoma brônquico, ou um corpo estranho, ou uma estenose brônquica por outro motivo, dificultando a drenagem da secreção do processo inflamatório pela árvore tráqueobrônquica e, portanto, fazendo esse aumento de volume. Temos que levar em consideração essas possibilidades. E aqui algumas situações onde consolidações lobares são causadas por outras patologias que não a pneumonia. Este caso foi investigado e a biópsia revelou um adenocarcinoma. Então, o adenocarcinoma pode fazer uma consolidação. Uma outra possibilidade é o linfoma. O linfoma também pode fazer uma consolidação pulmonar. Então, está aí a importância de você fazer a correlação com os dados clínicos e também verificar a evolução, o controle evolutivo, como nós já dissemos antes. Então, você fez o tratamento, nesse caso fez o controle evolutivo e a imagem permaneceu. Aí tem que prosseguir a investigação. Este outro caso era uma tuberculose primária. Este caso, onde há também um aumento da área cardíaca, era uma embolia pulmonar, foi demonstrado pela angiotomografia. Este outro caso, temos essa consolidação, inclusive com o broncograma aérea, uma outra opacidade aqui, era um linfoma pulmonar. Veja, este caso, essa consolidação era uma pneumonia lipídica exógena. O paciente pingava óleo nasal, porque ele achava à noite, porque ele achava que a mucosa nasal ficava muito ressecada, ele pingava óleo à noite e aspirava o óleo e fez essa pneumonia lipídica, ou lipoídica exógena. E este caso, consolidação bilateral, mais evidente aqui à esquerda, veja a semelhança, só muda o lado, era uma proteinose alveolar. Dois casos de consolidações, um à esquerda e outro à direita, que eram contusão pulmonar. E aqui é uma outra situação. Você deve diferenciar a consolidação da atelectasia, porque a atelectasia vai implicar na investigação de uma obstrução brônquica, por exemplo, tumor ou um corpo estranho ou uma compressão extrínseca. Já a consolidação, a princípio, não vamos procurar obstrução brônquica. Então, a diferença vai ser a redução de volume presente na atelectasia. Então, veja aqui, é uma consolidação, a opacidade, sem redução do volume. Veja esse outro, uma opacificação completa, mas com redução do volume, com desvio da traqueia para o mesmo lado, com desvio do mediastino e da área cardíaca para o mesmo lado. Então, aqui é a consolidação, aqui é a atelectasia. Veja aqui, consolidação do lobo superior direito e a atelectasia do lobo superior direito. Veja aqui a fissura desviada cranialmente. Então, consolidação, atelectasia e aqui ficamos na dúvida, né? Aqui está o limite da fissura, mas não está muito alto. Parece uma consolidação, só que a fissura deveria estar aqui. Então, nesse caso, nesse tipo de caso, onde há um deslocamento da fissura maior do que deveria, a fissura deveria estar aqui, é provável que haja as duas coisas. É provável que haja uma atelectasia associada a uma consolidação. É o que nós chamamos de consolidação pós-obstrutiva. Você tem uma subocrusão causando redução do volume, mas ao mesmo tempo você pode ter infectado aquela região e feito aí uma consolidação. Então, neste caso, também é necessária a investigação da árvore brônquica para você procurar alguma subocrusão brônquica. Veja aqui em relação ao lobo médio, opacidade com borramento da margem direita, também opacidade com borramento da margem direita. Aqui no perfil, veja a consolidação, observe que a fissura, o brico e a horizontal estão na posição correta e aqui está a consolidação. Neste outro caso, veja que a cunha é formada aqui pelo deslocamento da fissura. A fissura, o brico, deveria estar passando aqui, ela está aqui, ela foi puxada. Esse deslocamento, principalmente neste caso aqui da fissura, o brico, diz para a gente que não é uma consolidação, mas é uma atelectasia, houve uma significativa redução de volume desse lobo pulmonar, que é o lobo médio. Então, consolidação do lobo médio, atelectasia do lobo médio. Veja que o perfil é fundamental nessa situação. Aqui pelo PA não dá para a gente afirmar se é a consolidação ou atelectasia do lobo médio. Aqui já no lobo inferior, uma consolidação e atelectasia. Veja que a atelectasia dá esse contorno nítido aqui e dá essa imagem de aspecto triangular, de aspecto em esquadro ou em vela de barco, sobreposta à área cardíaca. Aqui é o contorno da área cardíaca e aqui é o contorno da atelectasia. Então, são imagens um pouco diferentes. Do lobo inferior do pulmão direito, também veja aqui a opacidade sem redução do volume e a atelectasia, veja que você tem um contorno nítido aqui, que é a fissura ou brico, a rodada e forma essa imagem triangular em formato de esquadro ou em vela de barco, muito típica da atelectasia. Três situações. A consolidação, que a gente já viu, quando a traqueia e mediastina é tracionado para o mesmo lado da opacidade que uma atelectasia e aqui o desvio foi para o lado contrário. Veja a traqueia desviada para o outro lado. Isso aqui é um volumoso derrame preoral que empurrou a traqueia, o coração, o mediastino, tudo para a direita. Veja que há uma fixação aqui na coluna vertebral. Esse caso é um caso bastante raro. Havia uma fístula licórica entre o canal vertebral e a cavidade preoral. Então, era um derrame preoral de líquor. Então, chegamos ao final deste vídeo e eu gostaria de ressaltar alguns pontos que eu julgo bastante importantes. Em primeiro lugar, a consolidação é um diagnóstico sindrômico pela radiografia de tórax ou pela tomografia. Ela não é um diagnóstico etiológico. Você tem várias etiologias para uma consolidação. Uma consolidação lobar ou segmentar, a maioria das vezes, deve representar uma pneumonia. Mas nem sempre, como vimos aqui, muitas outras causas de consolidação devem ser aventadas e deve haver uma correlação com os dados clínicos. Esse é um ponto fundamental, correlação com os dados clínicos. O segundo ponto a ser ressaltado é a evolução. Você tem uma consolidação causada por uma pneumonia, a evolução da imagem é mais demorada do que a evolução clínica. Então, a evolução da imagem é mais arrastada. Quatro semanas é um tempo bom para você fazer um controle pós-tratamento ou mais. E, principalmente, se as manifestações são atípicas, se a imagem for atípica, se a clínica for atípica, você pode investigar outras causas de consolidação. Também eu gostaria de deixar aqui claro que é bastante evidente, pela nossa experiência pessoal, que a primeira pergunta que a gente faça para a gente mesmo, ao ver uma imagem de opacidade lobar ou segmentar, uma opacidade pulmonar, assim, focal, é isso é uma consolidação ou é uma atelectasia? Há redução de volume significativo ou não? Essa pergunta, no meu ponto de vista, é fundamental, porque ela vai direcionar toda a investigação que vem depois. Porque você confundir uma consolidação com uma atelectasia e depois você tratar como se fosse uma pneumonia e, mais tarde, descobrir que era um tumor pulmonar causando uma atelectasia é um negócio relativamente complicado. Então, a gente deve sempre se questionar se é realmente uma consolidação ou é uma atelectasia, ou é as duas coisas, né? Ou tem as duas coisas aí na imagem, tem elementos da imagem que permite suspeitar que haja uma redução volumétrica significativa. Ok? Um outro ponto que eu acho importante é a definição aí e o reconhecimento do sinal da silhueta para você localizar as lesões. Outra coisa que eu acho bastante importante é realizar a radiografia também em perfil, não ficar só com o PA. Você fez o PA, tem uma consolidação, uma opacidade, faça um perfil. Às vezes, ajuda bastante na localização. No caso do lobo médio, não só na localização, mas também na diferenciação com a atelectasia. Também no caso do lobo superior esquerdo, que às vezes a consolidação do lobo superior esquerdo se confunde muito com a atelectasia, já que na atelectasia do lobo superior esquerdo a traqueia tem um pouco desvio, né? Em decorrência do arco da horta comprimir a traqueia para a direita, o desvio da traqueia para a esquerda na atelectasia do lobo superior esquerdo é pequeno, é discreto. Às vezes, nem há. E no perfil você vê bem o deslocamento anterior da fissura obríqua na atelectasia e a fissura obríqua na sua posição habitual na consolidação. Acho que é uma coisa que vale a pena fazer o perfil. Outro ponto que eu acho bastante importante é você observar as bordas da consolidação, os limites, as margens, onde a consolidação termina, onde a opacidade termina. O limite nítido é dado sempre pela fissura ou cisura. O outro limite, onde não está encostado na fissura ou na cisura, ele deve ser irregular, ele deve ser mal definido, ele deve ser com aspecto em nuvem, esfumaçado, aspecto em bolas de algodão, algodonoso. Ele não deve ser bem definido. Se você tiver limite bem definido, numa opacidade, num local onde não há fissura, você deve suspeitar de que talvez a etiologia não seja aí uma consolidação. Talvez você tenha um outro processo patológico. Por exemplo, um tumor, um processo expansivo. Ou, por exemplo, um abscesso em formação que ainda não drenou e, portanto, não tem ainda um nível líquido. Ou alguma outra etiologia. Por exemplo, um sequestro pulmonar, uma etiologia um pouco mais rara, de uma opacidade. Então, eram esses pontos que eu gostaria de deixar para vocês. e terminamos este vídeo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho